Gente, eu que montei um cenário e o meu Cisney morreu. Eu encheri de novo. Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasilim, deixe isso aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galerinha, eu estou aqui num cenário completamente diferente. Sentei aqui no meu flamingo pra gente ter uma conversa super descontraída. Pra responder várias perguntas de vocês, que vocês estão enchendo o meu direct lá do meu Instagram. Quem ainda não segue, segue aqui que eu vou responder todas as perguntas que eu coloquei lá na caixinha nos stories. Porque realmente vocês estão enchendo todas as minhas redes sociais de perguntas. Pra saber o que está acontecendo com a minha vida, não é mesmo? Que eu estou no sul, né? Tô na minha casa. Na casa que eu morei minha vida inteira. Quase minha vida inteira. Vim pra cá pra gravar. Enfim, eu vou explicar ao longo do vídeo. Pra vocês entenderem melhor o que tá acontecendo. Vou explicar tudo, vou tirar todas as dúvidas. Porque a partir de amanhã, o canal vai mudar bastante, assim, em vários fatores. Irão permanecer várias coisas. Fiquem tranquilos. Mas tem muita coisa que vai mudar e muita coisa. Eu tô realizando várias conquistas, vários sonhos, várias coisas que eu sempre programei, sempre quis. E agora, finalmente, tô botando em prática. Enfim, vou explicar pra vocês. Fechou? Então, bora começar. Antes de tudo, já deixa seu like. Comentem quais vídeos que vocês querem ver aqui. E se inscreve nesse canal maravilhoso que a gente tá crescendo cada dia mais. Meu Flamengo caiu a cabeça de novo. Voltou. Eu amo o Cento, ele toma vergonha na cara. Mas enfim, bora lá. Primeira pergunta. Ludmila Martins, você está na casa de quem? Então, como eu falei, eu estou na casa dos meus pais. É a casa que eu morei a minha vida inteira. Até os meus 18 anos, na realidade, né? Então, eu amo aqui. Eu sou apaixonada. Tem um espaço maravilhoso. Tem a piscina. Tem salão de festa, que é aqui onde eu estou neste momento. É muito boa. É silenciosa. Não tem tanto barulho. Não tem tanto trânsito como tem em São Paulo, que é buzinaço o tempo inteiro. As obras lá do meu apartamento. Eu tenho que sempre ficar esperando pra poder gravar pra vocês. Porque tem muita obra lá perto. Enfim, aqui é maravilhoso. Então, respondendo a pergunta, eu estou em Encantado, Rio Grande do Sul. E estou na minha casa, na casa dos meus pais. Fechou? Próxima pergunta da Geo.Franca. Quando vai fazer a tour da Casa do Sul no canal? Queremos muito. Então, na realidade, eu pensei em gravar esse vídeo pra apresentar pra vocês. Pra vocês entenderem tudo como funciona aqui. Mas eu não sabia se vocês queriam ou não. Se vocês realmente quiserem, eu super faço pra vocês. A casa aqui é demais. Eu amo essa casa. Eu participei de toda a construção dela. Tem fotinhas minhas muito novinhas. Tipo, eu acho que eu tinha 7 anos quando ela estava em construção. Eu vim a visitar, vim a brincar na obra. E ela é muito legal. Então, comentem se vocês quiserem que eu faço o tour pra vocês. Próxima pergunta da Faction Carol. Amor, você nunca mais vai fazer vídeos sobre comida? Ou vai, mas de vez em quando? Essa é a pergunta que eu acho que mais teve. Tá todo mundo muito preocupado que eu vou abandonar meus vídeos de comida. Não, galera. Não vou abandonar. Eu sei que vocês amam vídeo de comida. Eu também amo. Como eu sempre falo, vídeo de melhor versus pior. Eu sou muito grata porque muitas pessoas me conheceram através dele. Então, não. De jeito nenhum. Eu não vou parar de fazer vídeo de comida. Mas eu vou dar uma intercalada dos vídeos de comida. Vídeos de desafio, vídeos de piscina, vídeos de jogos. Vai ter muito mais conteúdo, muito mais diversão, muito mais entretenimento pra vocês. Esse é o meu objetivo principal. Trazer ainda mais entretenimento pra vocês. Divertir vocês. E que a gente se torne uma família cada vez mais unida. E... Esse é o meu objetivo. Próxima pergunta do Jorol Underline Cute. Você está convidando pessoas para participar do canal? Se não, pretende chamar? Então, a partir daí eu vou começar a contar pra vocês o que está acontecendo. Eu estou aqui no Sul. Eu vim pra gravar mesmo. É a primeira vez que eu faço isso. Porque normalmente eu venho pra visitar os meus pais. E aí eu acabo gravando um ou dois vídeos aqui. Já gravei trollagens pra vocês aqui. E eu acabo gravando alguns vídeos. Dessa vez não. Eu vim para gravar. E aí visitar todo mundo acabou virando a consequência dessa vez. Então, é aí que começam as novidades. Eu terei um grupinho em que eles irão participar de muitos vídeos aqui no canal. Neste caso, será o meu irmão e o meu melhor amigo. Meu melhor amigo de infância. A gente se conhece tem mais de 20 anos. Então, é uma pessoa que eu amo demais. Que eu confio demais. Que é extremamente divertida. Vocês vão amar ele. Eu tenho certeza. E o meu irmão também é maravilhoso. Já participou aqui de vários vídeos. Então, teremos este grupinho agora aqui. E aí, ao longo dos desafios. E ao longo dos vídeos que irão acontecer. Com certeza, teremos outras pessoas. Uma coisa que eu quero deixar claro. Que eu vi várias perguntas. Várias suposições. Que é sobre a quarentena. Sobre o Covid-19. Eu já vou colocar inclusive aqui. Que todos nós fizemos testes. Todos deram não reagente. O Jeve inclusive mandou hoje de manhã. O teste dele. Que ele está vindo hoje à tarde para cá. Então, já está tudo certo. Fizemos o teste. Não vou de forma alguma colocar alguém em risco. Pelo amor de Deus. São os meus pais. São as pessoas que eu mais amo nesse mundo. Então, eu nunca correria este risco. Então, eu estou fazendo tudo. Realmente, na maior precaução possível. E impossível. Mas, realmente, eu precisava sair de dentro do flat. O flat estava me privando muito. Eu fiz todos os vídeos que eu poderia lá dentro. Mas, realmente, é muito pequeno. O flat é metade dessa sala aqui. Para vocês terem noção. Então, aqui, realmente. Eu vou conseguir explorar a minha cabeça. Explorar as minhas ideias. Explorar a minha criatividade. E fazer vídeos incríveis. Incríveis de verdade. Para vocês. Inclusive, uma coisa que eu quero muito pedir para vocês. Que estão assistindo esse vídeo. É que a gente cresça ainda mais o canal. Para me motivar ainda mais. A criar mais e mais e mais coisas. Soltar mais e mais e mais vídeos. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um desafio. Que a partir de amanhã, teremos vários desafios no canal. Mas, hoje, o desafio é com você aí. Que é o seguinte. Quando terminar esse vídeo. Enviem o meu canal para 5 amigos. Tirem o print. E me encaminhem lá no meu direct. Ou no meu twitter. Que eu vou deixar aqui. E eu vou responder todo mundo. Que enviar o meu canal para 5 pessoas diferentes. E pedindo para se inscrever. Fechou? Que a gente vai crescer cada vez mais. Com vídeos cada vez mais divertidos. E para isso, eu preciso de mais pessoas aqui comigo. Para me motivar mais. Fechou? Estamos combinados? Eu prometo que eu vou responder todo mundo que mandar no direct. Entre hoje e amanhã. Pelo menos, eu vou ficar aqui. Ligadinha, ligadinha, ligadinha. Vendo vocês me enviando 5 prints. E pedindo para a galera se inscrever. Estamos combinadíssimos? Combinadíssimos. Próxima pergunta. Então, a próxima é da Ana Melo. Você vai morar aí no sul? E o João? Vai ser um namoro a distância? Te amo. Manda oi. Oi! Então. Primeira pergunta. Você vai morar aqui no sul? Então. Eu vim sem tempo para voltar. Eu vim realmente para gravar. Para usufruir disso. Para realmente todas as ideias. Todas as coisas que eu guardei por muito tempo. Sem espaço. Eu vim para fazer aqui. Então, vim para gravar real. Vim para conseguir fazer isso. Então, eu vim realmente para gravar. Vim para passar um tempo aqui, sim. Mas, eu e o João continuamos juntos. Sim. Podem ficar tranquilos, tá? A gente está na manhã da distância. Mas, a gente faz FaceTime todos os dias. Então, podem ficar tranquilos. Que está tudo certo. Janaína 2253. Você vai morar junto com o Joãozinho e a Maria? Então, na realidade. Todo esse projeto da casa, da mansão. Eu estava participando junto. A gente... Inclusive, eu fui visitar muitas casas com o João. A gente visitou apartamentos. Visitou casas. A gente passou, acho que uns 5 meses nessa função da casa. E aí, a gente acabou se encontrando em um momento em que a gente estava com projetos diferentes. E aí, ele continuou com esta casa. E eu estou indo para outro projeto. Não que isso não vá fazer com que a gente esteja em projetos juntos. De jeito nenhum. A gente vai continuar em projetos juntos. Mas, neste caso, eu não sou uma moradora fixa. Que a gente tinha o contrato juntos. Eu saí do contrato. Então, hoje, a casa é dele. Mas, é... O que vai acontecer é aquilo, né? A gente está há 8 meses dentro do meu flat, praticamente. A gente saiu 2 ou 3 dias. E a gente ia para a casa dos pais dele. Porque o resto, a gente ficou dentro do flat. A gente se vê todos os dias. Então, quando eu estiver em São Paulo, podem ficar tranquilos. Que ou a gente vai estar no flat. Ou a gente vai estar na mansão Debbie. A gente não vai perder este contato. E vocês vão poder ter Jorol sempre pertinho. Tá? Falando em Jorol. A próxima pergunta é de Jorol Couple. O mais importante. Você está gostando dessa mudança? Então... Eu estou amando. Eu vou contar para vocês que eu estou realizando, acho que o meu sonho. Desde que eu comecei a ser youtuber. Meu sonho sempre foi isso. Eu sempre me diverti muito gravando os meus vídeos. Sempre... Eu sempre fui de sair fazer vídeos tipo Passei o dia com um vestido de 9 metros. Eu sempre gostei dessa coisa de sair. De trazer um entretenimento mais divertido para vocês. E eu sempre admirei muito desafios, jogos. Sempre sonhei em conseguir trazer isso para vocês. Eu acho que agora é o momento perfeito, o momento certo. E eu estou me sentindo preparada para isso, sabe? Então, eu estou muito, muito, muito feliz em tê-los comigo. E a gente conseguir estar juntos nesse projeto. E evoluir cada vez mais, que eu acho que é o mais importante. Sair de dentro do flat. Vir para um espaço maior. Pegar um espaço maior em São Paulo, que é o meu objetivo também. Se tudo der certo. E eu sei que vai dar. Então, eu estou muito feliz. Muito, 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 muito realizada. Profissionalmente, pessoalmente. E eu acho que eu consigo transparecer isso para vocês. Eu já gravei alguns vídeos aqui. Eu estou muito feliz. Estou muito realizada, de verdade. E eu espero que vocês gostem. Porque tudo isso é para vocês. Que a gente consiga crescer cada dia mais. Estar juntos cada dia mais. Mas o que eu mais quero é poder trazer diversão para a vida de vocês. Eu amo receber mensagens de que eu animo o dia de vocês. Isso, para mim, é a minha maior felicidade. Eu sou muito grata por poder fazer isso na vida das pessoas. E isso faz a minha vida ser ainda mais completa. E repleta de gratidão. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei. Por tudo que a gente conquistou juntos. E é isso. Inclusive, não esqueçam dos prints. Incoprintes para os amiguinhos. Que a gente vai crescer cada vez mais. E eu tenho certeza que eu posso contar com vocês para isso. E a última pergunta. Da Mirela Santos. Qual o tema do próximo vídeo? Então, amanhã já teremos um jogo de tabuleiro sensacional. Muito, muito, muito divertido. É exatamente nesse... Eu escolhi ele para ser o primeiro. Porque é um vídeo que contempla tudo que eu quero de verdade. Usar o espaço ali fora. Usar a piscina. Usar tudo. Tipo, tabuleiro. Dado. Gigante. Tudo gigante. Então, eu tenho certeza que vocês vão amar de verdade. Eu quero muito que vocês comentem aqui. Quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Desafios. Jogos. Trollagens. O que vocês quiserem. Que eu vou estar ligadinha. E não esqueçam de me mandar as mensagens com 5 novos inscritos. Fechou, meus amores? Chegamos ao final desse vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido responder todas as perguntas para vocês. Se tiverem mais perguntas, pode deixar aqui que eu vou respondendo também. E é isso, meus amores. Eu espero de todo o meu coração que vocês entendam isso. Principalmente, né? Até porque é uma mudança que vai acontecer. Mas que, além de entender, vocês gostem muito mais. Se divirtam muito mais. Esse é um canal de entretenimento. Eu quero, realmente, que vocês lembrem da Carol Brasilim. Daqui a 10 anos. Falem, caraca, eu me diverti assistindo os vídeos dela. E esse é o meu objetivo aqui. Fechou, meus amores? Eu amo muito, 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 muito vocês. Quem ficou até o final, comenta a hashtag novidade. Que eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo. Beijo, 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 beijo. Eu amo muito vocês. Tchau!